... curtinho ali, no casinho, no cruzamento do Dudu, na trave! Olha a sobra de bola do William, bateu por dentro! Gol do Palmeiras! Borja, na marca de 7 minutos de jogo! Sai na frente o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista! Trave, o William foi rápido! 1 a 0, Maurício Noriega!